Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 20 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, querido Aquário, a energia cósmica incentiva você a examinar de perto quaisquer bloqueios de abundância que possam estar afetando sua vida, seja em termos de dinheiro ou de amor. Há cartas de ouros na posição invertida indicam bloqueio energético no corpo físico ou nas finanças, sinalizando a necessidade de mudança. Talvez seja hora de reconsiderar suas abordagens anteriores e buscar novas perspectivas. A energia ao seu redor é refletida na carta 5 de ouros, sugerindo que certos aspectos da sua vida precisam de transformação. Pode ser tentador apegar-se a padrões familiares, mas é crucial reconhecer que estes não o levarão mais aos objetivos desejados. A afirmação do dia é que eu me imagino vivendo minha vida ideal, lembrando você da importância de visualizar e focar no que você realmente deseja para manifestar em sua realidade. A última carta do dia revela uma mensagem do universo, crie espaço para um novo amor. Se algo lhe causa dor ou não faz você se sentir bem, é hora de parar de justificar e explorar novas oportunidades. Abra seu coração para alternativas e caminhos inexplorados, confiando que o universo guiará em direção a experiências e relacionamentos mais alinhados à sua visão ideal de vida. Escolha suas palavras com sabedoria e não tenha medo de lutar por seus desejos, querido Aquário, pois o Nó do Norte e Kiron se alinham no setor do seu mapa que rege a comunicação. Encontre a cura acessando sua voz e abordando tópicos que são importantes para você. Agora também é um bom momento para verificar o seu diálogo interno, lembrando a importância do pensamento positivo. Enquanto isso, a lua de câncer se alinha com Saturno esta tarde, encorajando você a abraçar o luxo e o bem-estar como uma forma de encontrar gratidão e ao mesmo tempo estabelecer bases saudáveis. O calor enche sua casa quando Júpiter se agita, sendo um bom momento para receber uma família para uma refeição saudável. Este é o dia perfeito para impressionar as pessoas ao seu redor com sua visão e compreensão de qualquer situação. Você poderá oferecer soluções inovadoras para algum problema importante em seu local de trabalho ou para um de seus amigos. É um momento emocionante para você. Você não precisa procurar atenção. Em vez disso, as pessoas recorrerão a você em busca de ajuda e apoio. Alguém que é estudante de cura natural pode vir visitá-lo e compartilhar algumas ideias hoje. Você tende a se interessar por assuntos relacionados à saúde e pode querer aprender não apenas sobre ervas e nutrição, mas também sobre cura espiritual. Este é um bom momento para treinar suas próprias habilidades de cura, aquário, pois sua sensibilidade é alta e você é mais capaz do que o normal de entrar em sintonia com as energias curativas. O sol sai do seu signo e entra hoje na sua prática segundo a casa solar, querido aquário, onde transitará até 19 de março. Esse trânsito incentiva uma abordagem confortável e passo a passo de sua vida. Você está simbolicamente seguindo em frente e provavelmente encontrará esse ciclo ancorado. Durante este ciclo, procure aproveitar essa energia para se concentrar em estar mais presente emocionalmente em diversas áreas da sua vida. Também pode ser um momento para aproveitar ao máximo seus talentos e habilidades naturais. Surgem oportunidades que fazem com que você assuma o controle de sua renda e de seus objetos de valor. Este ciclo enfatiza questões de conforto e segurança, incluindo assuntos financeiros. É um excelente momento para se sentir mais fortalecido, concentrando-se no que você tem, no que está funcionando para você, em suas bênçãos e no aqui e agora. É um momento em que você busca mais conforto e segurança. Lembre-se, aquário, você é capaz de atrair a vida que deseja. Hoje, a energia incentiva você a ter consciência de seus pensamentos e sentimentos, concentrando-se naquilo que o faz seguir em frente e crescer. Seja receptivo aos sinais do universo, crie espaço para novas possibilidades e confie que você está sendo guiado para uma vida mais plena e satisfatória. Tenha um dia cheio de luz e positividade, linda alma aquariana. Leitura de tarô de hoje para o seu signo A página de paus representa o início de algo novo, uma centelha de criatividade e paixão que surge em sua vida nas próximas horas. Pode indicar o início de um projeto ou a chegada de uma energia jovem e entusiasmada. A Rainha de Copas Esta carta sugere a presença de uma figura feminina, possivelmente do elemento água, peixes, câncer, escorpião, que proporciona amor e apoio incondicional. Você pode precisar de paciência e compreensão em uma situação difícil. O oito de paus indica resolução rápida e progresso em situações que antes causavam confusão. Agora, as comunicações serão mais claras e diretas, facilitando a reconciliação e a compreensão. O rei de paus, esta carta representa uma figura dominante e apaixonada, possivelmente alguém com energia de fogo, ares, leão, sagitário. Pode estar relacionado ao início de algo significativo em sua vida, proporcionando liderança e determinação. Nas próximas horas, aquário, você poderá esperar um novo começo cheio de entusiasmo e criatividade. A presença de uma figura feminina, possivelmente do elemento água, sugere que existe amor e apoio incondicional. É destacada a importância da paciência e do cuidado nos relacionamentos. As energias são eliminadas rapidamente, permitindo uma comunicação mais clara e direta. A figura dominante representada pelo rei de paus pode influenciar a resolução de situações passadas e o início de algo significativo. A influência de sagitário sinaliza a busca por respostas e a necessidade de expansão. Você pode encontrar alguém apaixonado e determinado, possivelmente um signo de fogo, que pode desempenhar um papel crucial no seu dia. Mantenha a mente aberta e considere novas perspectivas. Além disso, preste atenção à saúde, principalmente em áreas como garganta e quadril. Esta leitura sugere que, apesar dos desafios anteriores, você está entrando em um período de clareza, reconciliação e novas oportunidades. Confie na sua capacidade de superar qualquer obstáculo e aproveitar a energia positiva que surgir em seu caminho. Tenha um dia cheio de amor, clareza e crescimento, Aquário. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tenha confiança em suas habilidades de comunicação, Aquário. No passado, você pode ter sido castigado e desprezado por suas habilidades de comunicação no local de trabalho. Antigos sentimentos podem ser retomados quando o Quirão em Ares estiver em conjunção com o Nodo Norte em Ares e se opor ao Nodo Sul em Libra. Você pode se sentir estimulado, especialmente se não tiver confiança em suas habilidades de redação e de falar em público. À medida que você supera a dor que pode surgir com esses trânsitos, você poderá se sentir cada vez mais autoconfiante em suas habilidades de comunicação. Não deixe ninguém fazer você se sentir mal pela forma como você transmite seus pensamentos e opiniões. Ser cauteloso financeiramente está na agenda e quanto mais você planejar e se preparar hoje, mais será capaz de encontrar uma resolução positiva. Talvez você precise cortar alguns itens aqui e ali, mas usar sua mente criativa para fazer ajustes acabará funcionando a seu favor. Quanto mais você gasta tempo se interiorizando e avaliando sua situação financeira sob uma nova perspectiva, melhor você se sentirá e mais ideias novas surgirão. Seja gentil consigo mesmo e não espere muito de si mesmo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 20 de fevereiro são 11, 4, 25, 8, 6, 3, 39. Amor diário. Você tem estrelas sexy agora, aquário. A medida que Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão deslizam pelos céus, seu movimento direto ajuda tudo na vida a acelerar o ritmo. Isso também pode trazer benefícios diretos para sua vida sexual. Reflita sobre como era sua vida sexual no passado e o que funcionou para você e o que não funcionou. Seguindo em frente, você deve ser franco e focado em fazer o melhor para construir um padrão mais gratificante. Considere experimentar agora ou descobrir maneiras de se comunicar com sua namorada sobre como vocês podem nutrir o corpo um do outro. Este é um ótimo momento para se permitir apenas se divertir em suas parcerias românticas e se divertir. A lua está em câncer e na sua sexta casa de romance. Como você se permite apenas experimentar prazer e diversão em seus relacionamentos? Embora assim, seja importante cuidar dos aspectos mais sérios de suas parcerias, é igualmente necessário lembrar também das partes mais leves. Porque se você se esquecer de fazer isso, corre o risco de ficar sobrecarregado com todo o trabalho árduo, que naturalmente todo relacionamento exige, e sentir que é mais um fardo do que algo agradável e satisfatório. Portanto, pergunte-se quais são algumas coisas que você pode fazer com seu parceiro ou com você mesmo que lhe permitam explorar esses sentimentos. No trabalho Os tempos desafiadores acabaram. Você lidou com o sucesso com os obstáculos que o destino lançou sobre você. Então, agora é muito necessário manter a calma. Além disso, agora você pode começar a relaxar, pois a pressão diminuirá visivelmente no local de trabalho. Ganhos financeiros por um bom desempenho também surgirão em sua direção. Este também é um bom momento para investir esse dinheiro em investimentos de longo prazo. Você gosta do seu trabalho? Você se sente inspirado no que faz? Estas são questões relevantes a serem ponderadas, já que a Lua está em câncer e na sua sexta casa de autoexpressão criativa. Pratique trazer mais da sua visão criativa para o seu trabalho. Caso contrário, você corre o risco de cair na mundanidade do seu trabalho, fazendo com que se sinta incrivelmente entediado e ressentido com o trabalho. Pergunte a si mesmo como você pode trazer mais dessa criatividade para o seu trabalho. Se você acredita que o trabalho não pode ou não deve ser uma experiência prazerosa, pergunte-se por que isso acontece e mude isso. Um dos principais ingredientes para o sucesso é amar o que você faz. Saúde Este dia é particularmente favorável para passar momentos com a família. Procure criar laços com seus pais ou irmãos ou desfrute de um momento tranquilo com seu cônjuge. Envolva-se em uma atividade divertida com seus filhos. Mesmo que a pressão no trabalho ameace aumentar, deixe-os de lado por hoje e célebre a união. Você pode se surpreender com o que pode aprender com essas sessões familiares. Durante esse período, Aquário, é importante se concentrar no seu crescimento e desenvolvimento interior. Tente fazer um diário ou introspecção para ajudar a se conectar com seu verdadeiro eu. Carregue ou use Labradorita para ajudá-lo a explorar sua intuição e sabedoria interior. Comer alimentos ricos em magnésio, como chocolate amargo e espinafre, ajudará a apoiar o sistema nervoso. Família e amigos Você precisa perceber que embora possa haver muito amor, todo relacionamento precisa de trabalho para ser sustentado. Simplesmente estar apaixonado não é suficiente. Você deve demonstrar seu amor de vez em quando. Você já ignora os gestos há algum tempo. Se você não remediar essa tendência imediatamente, seu parceiro começará a pensar que você perdeu o interesse e poderá começar a procurar outro lugar. O fim de semana chegou e você está pronto para levantar os calcanhares e se divertir ao máximo. A lua emocional está navegando pela sua apaixonada sexta casa de romance e glamour, portanto, realizar o trabalho ou qualquer outra coisa rotineira não estará no topo da sua lista de prioridades. Veja se você consegue salvar seus projetos para outro dia e, em vez disso, junte-se alguém que faz seu coração bater forte por uma noite pintando a cidade de vermelho. Não faz sentido lutar contra esse tipo de energia, não que você queira, então por que se preocupar? Compatibilidade No trabalho virgem Apaixonado virgem Com sorte libra Sua cor da sorte hoje Esmeralda Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Desculpação Se inscrever Se inscrever Eiration e até amanhã. E Yugosca Se inscrever Obrigado.